Começa hoje a 13ª edição do Inédite Brasil, festival de documentários musicais totalmente online. São mais de 50 documentários nacionais e internacionais que contam histórias de artistas, estilos e ritmos musicais. 22 deles inéditos no Brasil. O Inédite traz mais uma vez uma diversidade não só de estilos musicais, mas também de países, de raças, de culturas diferentes. Tudo isso para a gente poder entender melhor esse mundo e como eu sempre digo, o Inédite é uma maneira de ver o mundo através da música. Pela segunda vez, o festival é totalmente online. Além dos filmes, você também pode ver bate-papos com diretores e artistas, além de shows musicais. O festival vai até o dia 27. A programação completa está no site br.in-edite.org. Os filmes brasileiros são gratuitos, os internacionais custam 3 reais e todo o dinheiro arrecadado durante o festival irá para a obra do padre Júlio Lancelotti, que está fazendo um trabalho fundamental para tentar apaliar a crise humanitária que São Paulo está vivendo, que o Brasil todo está vivendo, mas aqui atuando localmente na cidade de São Paulo. Muito obrigado e vejo vocês no Inédite. Valeu! Inédite.